A capa da cruza dessa semana fala sobre o PL dos jogos de azar, né? Aposta de risco. Coloca aí na tela, por gentileza, a capa dessa semana. Fazendo uma pergunta importante, né, Duda? O Brasil está preparado para enfrentar as consequências da legalização dos jogos de azar? É possível se responder a essa pergunta, Duda? É, acho que para responder a gente tem que compartimentar ela, né? A gente não tem uma resposta fácil. A ideia dessa capa, a gente fez aí de novo uma força-tarefa. Então, eu, o Wesley Oliveira, aí seu colega aí em Brasília, o Carlos Graebi também, a gente se dividiu e aí a gente foi pegando o assunto em várias partes, né? Então, se teria, por exemplo, uma maneira de evitar a lavagem de dinheiro, né? Essa é uma pergunta. Se tem maneira também de evitar os danos que geralmente são associados ao jogo, que são danos psicológicos, né? De saúde mental. Aquilo que se chama de transtorno do jogo, que a pessoa fica meio viciada, precisa jogar e deixa de lado todo o resto da vida, né? A situação familiar, as amizades, o trabalho, começa a contrair dívida. Então, é possível evitar que isso aconteça ou tudo bem acontece, mas a gente consegue depois atender a essas pessoas. Então, é bem difícil, eu acho, uma resposta aí, né, que possa responder a essa sua pergunta. É bem difícil, realmente, que a gente consiga evitar essas consequências problemáticas, geralmente, que a liberação dos jogos de azar tem no Brasil. O Brasil ainda falta, isso ainda não aconteceu, a aprovação que se deu agora foi só na CCJ, ainda precisa de uma votação em plenário, mas essa nossa apuração mostra que, por exemplo, na questão da saúde, que eu falei aqui um pouco, nós temos aí a liberação de vários jogos, né? Já temos no Brasil, por lei, as apostas esportivas, mas nós temos ainda vários outros jogos digitais que estão aí já espalhados, como o jogo do Tigrinho, que não são legais, né? A sede desses sites estão fora do país, eles não se encaixam ainda na categoria das apostas esportivas que já foram liberadas, mas a gente tem muita gente jogando no Brasil, tanto nas apostas esportivas quanto nessas outras modalidades. E a gente está tendo já um aumento do número de gente que está com problemas, com transtorno de jogo crescente, né? E hoje, por exemplo, a gente não tem estrutura para lidar com isso, a gente não só não consegue impedir que influenciadores façam propaganda do joguinho do Tigrinho, por exemplo, a gente não consegue impedir que esses anúncios apareçam nas redes sociais porque aparecem o tempo todo e a gente não tem condição de atender essas pessoas. O Brasil não é capaz de fazer isso, né? Então, se você tem uma legalização ainda maior, tendo eu a achar que a gente não vai virar a Suécia de um dia para o outro, nós vamos continuar sendo o Brasil que é incapaz de fazer isso agora. Duda, o que virou um inferno esse jogo do Tigrinho, rapaz? Vou te falar uma coisa. Toda hora eu recebo uma bendita solicitação de seguidor do tal do jogo do Tigrinho. É um negócio impressionante. Está um inferno esse joguinho do Tigrinho. E agora já inventaram outro, fizeram uma versão cópia do jogo do Super Mario. Agora não é mais Super Mario Bros., é Super Mario Momone, uma coisa assim. Cuidado, é um inferno esse negócio, é um inferno. Resista, resista, Wilson. Vou resistir, vou resistir. Vamos dar uma passada rápida, Duda, porque o debate dos Estados Unidos interessa, aquele destaque, porque o debate de ontem foi, enfim, foi uma boa sitcom. Tem um debate aqui do Caio Matos com o sucesso do Milley, falando aqui sobre o presidente da Argentina? O Milley assumiu a dezembro, tem aí, então, meio ano de governo. E a gente pensou, vamos olhar o que ele conseguiu fazer na economia. Esse era o principal objetivo dessa reportagem do Caio Matos, nosso correspondente lá em Buenos Aires. E a conclusão aí, o Milley tem conquistas importantíssimas na economia, ainda mais quando a gente considera que ele é o presidente da Argentina, um país que tradicionalmente sempre gastou demais e sempre teve um problema crônico de inflação. O que o Milley fez? Ele cortou o gasto, ele aparecia, lembra, com aquela motosserra, então, não reajustou, por exemplo, a aposentadoria, suspendeu várias obras, gastos, infraestrutura e outros gastos diversos. Isso, claro, teve um impacto no crescimento do país, o país, o PIB caiu 5% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ele consegue ter superávit na conta, ele está arrecadando mais do que ele gasta. E aí o governo não precisa emitir papel moeda para conseguir fazer frente aos próprios gastos. E quando o governo não emite moeda, ele não gera inflação. Então, o principal objetivo do Milley, qual que era? Conter a inflação. E o Milley conseguiu fazer isso. Então, é claro que o resto da imprensa costuma apontar algumas coisas, diz, ah, então cai o PIB. Era esperado que o PIB ia cair, porque é um ajuste brutal que ele fez e que era um ajuste necessário. Ah, tem protesto em Buenos Aires. Tem protesto em Buenos Aires sempre. Essa turma está acostumada. São os profissionais dos protestos na Argentina. A Argentina nasce já com PHD em protesto, é que nem francês. Então, não são essas coisas que a gente tem que olhar. Tem que olhar qual que era o objetivo dele. E ele anunciou isso, né? Na campanha, ele falou, eu vou fazer um ajuste. Pegou a motosserra e falou assim, é assim que eu vou cortar a inflação. E conseguiu. Então, esse aí é o sucesso do Milley. E o Caio Matos explica melhor essa história na Cruzoé. A entrevista da semana é com o colega Mauro Betting, né? Falando sobre os 10 anos do 7 a 1. Ô, lembrança nefasta, meu caro Duda. É isso aí, Mauro Betting, que é um jornalista bem conhecido. A entrevista foi feita pelo Gui Mendes e pelo Rodolfo Borges. Dois aí que entendem mais desse assunto aí do que eu, porque realmente sou um zero à esquerda em termos de futebol. Eu jogava bem, mas eu não acompanhava nada. Duda, você é um lorde. Com certeza você deve acompanhar campeonato mundial de xadrez, de golfe. De golfe. Vamos, inclusive, falar sobre golfe no programa de hoje. A edição dessa semana também temos aqui artigos do Leonardo Barreto, Jerônimo Teixeira, José Teófilo, Orlando Torceto Jr. e Rodolfo Borges, Ivan Santana. Esse é o cardápio da revista Cruzoé desta semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.